E aí galera, bem-vindos ao vídeo, eu tô com vocês do BNG Drive e hoje eu vou ir pra um vídeo bem polêmico aqui no canal. Bom, hoje nós vamos testar um Citroën C4, galera. Sim, galera, vamos testar o Citroën C4 hatch, que é o pesadelo de muitos e muitos gostam também. É um carro que eu quase comprei uma vez. É um carro bem legal, eu gosto, cara, não tem nada contra o Citroën. Eu gosto bastante desse carro, eu gosto daquela versão... Qual que é a versão? Não é VT, é... Fugiu o nome agora. Eu tenho ela aqui também, ó. Quer ver, ó? Olha só, olha só. E aqui, a versão... O cara, VTS, galera, a versão VTS dele é bem legal. A gente tem ela aqui também, por sinal. Dá pra gente tunar também, mas a VTS ela já é de esportiva, então eu queria brincar com o... Não vai virar nem o 2.0, mas 1.4, a gente vai fazer virar 2.0 depois, a gente vai tunar ele e vamos ver o que vai rolar. Bom, estamos com essa versão aqui, é um mod, galera, que tá em desenvolvimento ainda. Pode ver que a pintura dele não tá perfeita, ele não tá 100% legal, mas o interior funciona. Aliás, o velocímetro digital desse negócio funciona. Olha que legal. Deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Tudo funciona ali, é muito legal. Até o combustível ali tá funcionando. Ó, primeira marcha, tá vendo, ó? Ó, que legal. Segunda marcha. Tá funcionando tudo, é bem legal esse negócio. É tão legal quando os mods funcionam, assim, a gente até fica mais feliz. O único problema... Tem airbag, velho. Eu não sabia, mano. Agora eu gostei, velho. Ah, que legal. Vambora. Vamos bater esse negócio de frente aqui. Ué? Ué? Estourou o lateral? Ué? Ninguém me explica? Você estourou aí, né? Estou estranhando, vai querer me pressar carro nunca, velho. Ah, agora explodiu tudo. Não, mas do lado de lá não estou... Nossa, mas estourou aqui. Que legal, mano. Tem os airbags e tudo, ó. Que legal. Que bonitinho, cara. Que legal isso. Isso é muito legal. Bom, continuando o vídeo. Vamos ver, galera, qual que é a velocidade máxima dele. Vamos testar esse carro aí. A lanterninha está funcionando, ó. Que bonitinha, tá? Tudo funcionando. O jogo só está dando umas travadas. Só é do mod. Isso não é culpa minha, não. Podem ver que o meu processador, placa de vídeo, nem está usando 100%. E está a mais de 150 FPS. É o Band Drive. Nossa, está travando bastante, cara. O Band Drive está foda, hein? Eu vou fazer um negócio. Deixa eu ver um negócio, deixa eu ver um negócio. Deixa eu ver se eu limitar o FPS. Ó, o Band Drive, galera, está tudo no Ultra. Vocês sempre perguntam para mim qual que é a configuração que eu uso. Está tudo no Ultra. Tanto é que está dizendo que o Ultra é experimental. Estou até com medo agora. E está com o Ray Tracing ativado também, ó. Bom, vamos vir aqui, ó. E vamos ativar a sincronização vertical aqui. E talvez melhore. Porque a sincronização vertical vai limitar o FPS em 60. Aí fica mais de boa, entendeu? Não fica oscilando tanto o FPS e a placa de vídeo roda 40% de uso só. A gente nem precisa de mais de 60 FPS. O vídeo está sendo gravado a 60. Mas estamos bem, galera. Estamos aí a 140 por hora. Coloquei no modo esporte aqui do carro. Vamos ver se muda alguma coisa. Dá para acender a luzinha, olha. Cara, o carro está indo bem até 150 por hora. Vou desligar tudo aqui. 160, 170. Caraca, está rápido para caramba, hein. E o velocímetro não está mentindo a velocidade. Está igualzinho aqui. 180. Será que chega a 200? Não sei, hein. Está aí uma dúvida. Mas eu acho que chega devagarinho e ele vai. Não parou, ainda está subindo. Rotação tem bastante até cortar. E é 1.4, hein. 190. Bom, vamos ver se freia. Freou. Muito bem, por sinal. Bom, vamos, galera. Vamos customizar esse carro aqui. Vamos parar de enrolação. Para design, por enquanto, nada. Vou deixar o 4 portas assim. ABS. Vamos deixar. Front bumper, suporte. Beleza. Tração. Controle de estabilidade de tração. Vou tirar, porque vai ser um carro de corrida, né, galera. Então, vai precisar disso não. Vou deixar. Glass. Olha, airbags, mano. Dá para baixar o vidro desse negócio aqui. Agora que eu vi. Mas como é que eu controlo o vidro desse carro, galera? Eu não sei, mano. Mas ele tem a opção de controlar o vidro. E eu não sei se dentro tem algum botão para mim. Alguma coisa que eu possa mexer no vidro. Porque o BNG está vendo aqui esses bagulhos igual o Acetocorce. Ah, por sinal, vai ter essa série de Acetocorce só no canal. Vou estar trazendo para vocês uma série diferentona, hein. Estou deixando o jogo realista. Vai ficar bem legal. Vocês vão gostar. Bom, vamos lá. Tem o Sedan para a gente testar também. Vai ter um vídeo do Sedan também. Pode ficar tranquilo. Vamos, vamos, vamos para partes. Que eu já me perdi aqui. Sport RS Quarter Panel Head Back. Esse Quarter Panel seria o interior. Eu acho. Deixa eu só ver aqui que eu nem sei o que que é. Aqui, ó. Nem sei o que que muda isso aqui. Mas, bom. Vamos continuar aqui. Depois a gente vê. Radiador. Aqui temos os faróis. Não vai ter que mexer. O roof. Dá para a gente colocar Light Bar. O roof Bars. Será que dá para a gente colocar? Eu acho que dá, mano. Nossa. Vamos pôr uma escada no teto. Esse negócio vai sair voando. Esse mod está com algum BOzinho que ele está travando o meu jogo, cara. E é o mod que está fazendo isso, sabia? É foda isso, mas é verdade. Dá para a gente trocar o volante. Colocar o volante. Não sei se ele vai encaixar certinho ali no meio. A gente pode até testar. Está até encaixando certinho. Bom, a barra do motor vamos colocar. Que é aquela barra de estrutura do motor. Aqui ela não está na traseira. Torquete não vamos colocar. Nada disso. Interior black. Está certo. Front bumper, galera. Dá para colocar o Sport RS. Que não mudou literalmente nada. Dá para pôr um limpe aqui. O carbono limpe. Vamos ver como é que fica. Cara, eu acho que esse daqui é do outro. Não funciona nesse daqui, sabia? Mas funcionou esse daqui, ó. Mas o outro não funcionou. Que estranho. Mas não ficou legal. Deixa eu ver esse daqui. Full... Não mudou nada também. E o front bumper normal. É sério que... Tá. Não muda nada. Dá para deixar a barra também. Deixa eu pôr o front bumper de novo. Mas caraca, velho. Tipo assim, não mudou literalmente nada. Por que tem opção? Alguém me explica? Tipo, olha ali. Vou pôr o Sport. É, eu não vi diferença nenhuma. Ou eu estou ficando cego. Mas eu não vi diferença nenhuma. Talvez... Não, nem tem o... Ruizinho. Rear bumper... Também não vou colocar nada. Até porque não tem opção. Tem só a full... Painter rear bumper. Ah, ele tira a barrinha aqui, galera. Fica só o sensor, tá vendo? Vamos pôr. Fica legal. Talvez eu da frente tire isso também. Vamos ver. Ah, fica tudo pintado. É verdade. É isso. Vamos deixar essa, então. Front, left, door. Dá pra gente tirar? Será esse... Não dá pra tirar essa barrinha lateral aqui, ó. Não deixa, ó. Podia. Não deixa. E o door, beleza. Motorzinho já vamos mexer. Front fender. Ah, não vai ter o que mexer também. Capô, galera. Dá pra pôr o Kybo Fiber. Ah, vamos pôr. Ficou de carbono. Vamos ver se vai dar boa. Medi-drive travou de novo. Tem alguns mods que... Tem alguns mods que são chatos, mano. Que eles travam bastante, velho. Principalmente quando tá em desenvolvimento, assim. O mod, ele é bem zoado. Quarter panels, ORS. Beleza. Roof panels, sunroof. Dá pra pôr um vidro aqui em cima, é sério? Mas não funciona. Não deu, certo. Suspensão. Nem vou mexer na suspensão, galera. Eu vou deixar a original, mas eu acho que se eu pôr o brace, não vai baixar tanto. Ah, baixou só um tesquinho. Roda a gente pode até mudar, a gente pode pôr até uma roda... Nossa, essa aqui é bem... Nossa. Ficou legal essa roda. Se ela não fosse com pneu gigante, assim, ficaria legal. Uma rally art, ó. Vamos ver como é que fica. Será que tem essa rally art branco? Tem. Seria um pneuzinho menor, né? Pra ficar legal. Acho que um aro maior também. Tá um aro 16, eu acho que... Deixa eu ver se a CS50 não fica legal. Ah, fica legal, ó. Vamos deixar a CS50, essa aqui é colorável, então eu consigo trocar a cor dela. Então a gente consegue mudar a cor dela e deixar ela num dourado, algo assim, e o jogo travou de novo. Tá foda, velho. Hoje tá... Tá complicado. Então tá com o pneu de corrida, 225-40-R17. Real suspensão, galera. Vamos colocar aqui o Race também. A gente vai colocar... Eu disse que eu vou deixar o originalzinho, eu acho que dá até pra mudar, galera. Dá até pra pôr o RS aqui, que eu acho que é vermelhinho. A gente pode até pôr na frente pra ficar bonito, pelo menos. O S só é azul, mas vamos deixar o vermelhinho. E aqui a gente vai colocar a 17... 17-Droid. Vamos achar ela aqui. 17x8... Droid aqui, ó. Corrable. E aí a gente vai colocar... Isso aí, pneu de corrida, tá certo. Aí, ó, ficou bonitinho. Depois a gente muda a cor dela. Não tem como pôr... Não tem como pôr o aerofólio. Nem tem opção. E de motor, cara... Vamos achar o motor aqui, que eu já até perdi o motor. Ali pra cima. Sunroof Engine. Temos o 2.0 e o 1.4. Eu vou colocar o 2.0. Diz que tem 100 cavalos. Vou deixar ajustável. High Performance Long Block 2. Eu acho que vai ficar bem legal. Stock Engine, a gente coloca a Ultra pro motor não explodir. Mano, já fez um barulho estranho. RACE Exhaustor. Variable Turbo Boost. RACE Oil. Nitro. Como é que tá esse motor aqui? Transmissão manual sequencial de 6 marchas. Transmissão... Utilize Flywheel. AWD Race. Diferencial, a gente podia colocar um de corrida. Podia colocar o do Drift, mas vamos ajustar, viu? Mano, esse carro vai ficar muito mal. O problema é se ele explodir. Deixa eu andar com ele assim, vamos lá. Ele não tá nem andando. Que estranho. Deixa o câmbio do B.O. Olha isso. Tá pegando em algum lugar a roda. Que estranho. Bom, o carro tá originalzinho, galera. A gente só tá com o motor turbo aqui. Eu vou deixar com a pressão... Cara, eu não vou aumentar muito, senão vai explodir. Mas eu vou deixar com 1,5 kg de pressão, que é do 2 PSI. E eu vou deixar pra ele cortar em 8.000 giros. Que vai dar boa. E de cor, galera... Não sei que cor, mano. Tá aqui, eu não sei, velho. Branquinho, será? Branquinho é um clássico, né? E a gente podia colocar a roda... Eu não sei qual que é a cor da roda. Essa daqui, ó. A roda poderia ser... Putz, essa cor ficou legal de roda, hein, mano. Ficou da hora, hein. Diferente, tô, né? Ó, a roda branca eu acho que ficaria bonito. Mas o carro teria que ser preto, eu acho. Aí, ó, pretinho com rodinha branca. Fica bem bonito. Aí, antes vocês falam... Pô, Chirip, você não abaixou aqui, ó. Júpiter. Pronto. Aí, ó. Ficou bonitinho. Caraca, turbão, tá legal, hein. Qual que é a máxima agora, será? Diga aí nos comentários. Quanto vocês acham que vai ser a máxima dele? Eu não vou conseguir passar ali no meio. Passa aí. Nossa, tem um somzão aqui atrás. Vocês estão vendo isso? Ó aqui. 260 por hora. Tá cortando já. 280. Ó o freio que eu não esquentei antes. Mas freou. Bom, 280 por hora, galera. O que a gente pode fazer agora é aumentar a turbina. Eu acho que tá bom, assim. Não faltou pressão nenhuma de turbina. Tá muito bom. O câmbio eu não vou conseguir mexer. Eu posso aumentar o RPM pra cortar em 8500 e ver se passa de 280. Vamos ver. Deixa eu tirar o que eu trouxe aqui sobre ele, velho. O problema é que esse mapa tem fim. Tem um buraco. Eu tenho que cuidar com isso também. Vamos ver, vamos ver. Já lembrava de deixar aquele like que você tá assistindo até agora pra fortalecer? É nóis, hein. Vamos ver. Será que passa 280? Eu aumentei. É pra cortar mais. Eu falei 1,5 kg de pressão. Tá bom. Melhorou, sim. 300 por hora, quase. 300 por hora, galera. Caraca. Cortando em 300 por hora, hein. Dá pra rodar com ele também. Nossa. Caraca, eu entortei. Nossa, a cambagem do carro foi pro saco, né. O carro ficou show de bola. Bonitinho com essas rodas também, hein. Vai dizer que não ficou legal. Ó. Tá escrito Cuba. Não sei porquê, mas... Tá fumando o motor. Caraca, eu esqueci de trocar o radiador. velho, vai explodir esse... Esse carro não vai aguentar. Vai pegar fogo. Ó, vai estourar, ó. Tá fumando já. Vai estourar, galera. Vou deixar, vou deixar. Não mexi no radiador, mano. Nem lembrei disso. Tá fumando bastante. Já vai dar ruim já. Vai pro saco. Tá fervendo já. Tá fervendo já. Olha isso. Tá fervendo pra caramba. Caraca, o carro vai aí... Nossa, mano. O motor já era. Tem o que fazer mais, né. Vamos parar. Vamos ver se a gente consegue esfriar esse motor. Parado. Caraca. Eu acho que deu ruim. Eu acho que isso aqui não tem a opção de abrir o... O capô, esses bagulhos. Ele nem deixa eu colocar isso. Mas... Caraca, ferveu legal. O que eu posso fazer, galera? Pra tentar pegar um pouquinho mais de velocidade... Vamos trocar o radiador, é claro. Eu quero ver se vai mudar um pouco a performance do carro. E eu vou arrancar os bancos traseiros. Do passageiro também. Opa. De corrida não, né. Churups. Empty. Isso aí. Bom, e vamos ver se... Melhora o desempenho. Vamos ver o que que dá agora. Mas eu acho que vai bater 300. Porque ele limita. E eu não consigo mexer no câmbio também. Ele não deixa. Mas vamos ver. Tá sem nitro também. Nossa, tá em milhas. Ah, tem que mudar isso aqui pra quilômetros, galera. Tá em milhas, tá vendo? Nem lembrei disso. Ou não, né. Tá bugado esse negócio aí. Olha, tá bem bugado. Que doido. Ah, eu acho que ele buga. Ah, ele não... Olha. Limita em 300 mesmo. 302, ó. Ele chega a sabotar o carro. Acho que ligou até o pisca-alerto do carro. É. Ligou. Ele sabota o carro legal, mano. Vocês viram? Olha, tá com o banco de corrida do lado. É, não tem o que fazer, galera. Eu acho que esse é o limite mesmo do carro, mano. Eu acho que eu vou até encerrando o vídeo por aqui. Vocês viram que não tem como... Se eu trocar o câmbio aqui, dá aquele bug lá. Posso até colocar um CVT pra ver. Vamos ver o CVT. Ah, eu já sei o que deu, pão. Posso até pôr o 6 marcha sequencial. Ele não vai andar devagar. Foi quando eu deixei a W dele e bugou o carro. E eu posso alongar o câmbio aqui pra 0,5. Mas 0,5 eu tenho que deixar isso aqui pra 0,8, pelo menos. Talvez eu vou ter que aumentar um pouquinho a pressão, porque vai faltar pressão. Deixa um quilo e meio. Vambora. Ficou bem mais rápido. Mas, é. Ele vai dormir um pouquinho. Mas vai dar boa. Passar de 200, ele buga, tá vendo? Tá contando só o primeiro, o segundo e terceiro dígito. É que esse carro não é feito pra passar de 200, né? Tá puxando bastante pra esquerda. É, aqui ele vai morrer. Eu baixei muito também. Bom, o que eu posso fazer é deixar a turbina pra encher mais em alta. Posso deixar ela pra encher mais em alta. E eu posso fazer o seguinte, aumentar um pouco isso daqui pra 0,65, pra não ficar tão ruim. E eu posso deixar um pouquinho... Vou deixar, vai, vamos deixar um 0,8 de pressão, vai. Talvez dê ruim, mas vamos ver. Tá pegando dois tilos. Dois e um. Caraca. Vamos ver. Não sei porque que ele tá puxando. Queria entender. Ó. Vai passar de 300. Fácil. É, agora ele já... Tá de boa, ele vai só devagarinho agora. Mas estamos aí, 300 por hora com o C4. Pode realmente explodir. Podia explodir ele pra encerrar o vídeo, né? Vamos explodir ele pra encerrar o vídeo? Vamos. Vamos. Só de sacanagem. Só de zoeirinha. Só pra quem ficou no final do vídeo, hein? Se tu ficou até o final do vídeo, diga aí que tu viu o carro explodir, hein? Que eu vou ver, hein? Eu vou ver e vou curtir o comentário e dar coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final, hein? Se tu viu até o final, diga aí que fiquei até o final, mano. Explodiu. Mas dá pra acelerar ainda. É, Citroën. Explodiu de novo. Desmontando. É, o carro já... Já pifou o motor, já. É, já era, já. Ó, a Orbeg acionou. E assim nós vamos encerrar o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. É nóis. E fui.